Salve, salve família! Tudo certo com vocês! Galera, o dia das crianças tá chegando e aí a gente resolveu gravar esse vídeo que é muito, muito legal! Fazer um remember dos nossos tempos de infância, né amor? É isso! A gente pediu pras nossas mães separar algumas fotinhas, ó a Amora querendo aparecer aqui no vídeo, ó! Falou aí, Amora! Oi, pessoal! Dá um like no vídeo da minha mamãe e do meu papai! E se inscreve no canal, não esquece! Bom, galera, então a gente pediu pras nossas mães separar algumas fotos, né? Antigas, tá aqui, ó! E aí a gente vai fazer um vídeo reagindo, né? Essas fotos aí, a gente vai contar se a gente lembra desses momentos, como que foi e tal! Então essa primeira foto aqui, né? É do meu batizado! Essa eu nunca tinha visto, Amora! Não? Então tá aqui os meus pais, né? O padre e meus padrinhos, que é minha tia, né? Que já apareceu, infelizmente! E meu tio, né? Que era o marido dela! Você não lembra desse momento? Você acredita que eu lembro do momento do meu batizado? Eu era maior, é claro! E aí quando o padre colocou água na minha cabeça, eu tava fazendo um escândalo, gente! Um escândalo! Na hora que eu recebia água na cabeça, parece que passou uma coriocinha, ó, uma nuvem que... Meio um anjinho de boazinha! Se o vídeo estivesse pegando, eu dava pra mostrar! Vídeo cassete, galera! Sou da época do vídeo cassete! E bem pequeno, né? Então não lembro! Eu já sou ruim de memória, então... Isso aqui provavelmente eu tinha o quê? Uns oito, meio, dez... Não! Tinha menos de um ano aqui! Um aninho, né, amor? Será? Bom, não sei! É bem novo, mas assim, a gente sabe que o batizado é bem importante, né? Pelo menos pra gente, assim, que é católico também, então a gente tem essa concepção. Que é um momento bem importante ali que a gente tá recebendo o Espírito Santo, né? Então, é um dos momentos mais importantes aí da nossa igreja. Ah, que gracinha! Nossa! Que lindinha! Você é essa menorzinha! É! Nossa, que diferente! Não tá parecendo você, não! Ah, que lindo! Mas é você, não! É batizado também! Eu tô batizada! Tá vendo que eu lembro? Eu já devia ter, o quê? Uns três aninhos? Ah, que tal! Bem grandinha, né? Eu tinha uns três aninhos! É o Alan, é esse? Nossa! Que diferente vocês dois, tá? Tá me achando com essa chapéuzinha aí! Que gracinha, gente! É uma furinha! Bem gordinha! É como sempre! Eita! Aqui também, bem novo! Eu e meu irmão! Eu e meu irmão! Nossa! Antigamente era esses cenários, assim, pra tirar foto, né? Hummm! Uma escada ali no fundo e tal... Era tecido atrás, então! Não sei se era tecido, se era... Eu acho que não era tecido, não! Era real! Uma escada! Não, mas eu tenho foto assim também! É? Não é? Não sei! Aqui é outra da Lu! Vixe, Maria! Aqui já é bebezinha, né? Bem bebezinha! E aí, eu acho que era... Eu acho que eu tinha cinco meses, minha mãe fala! Cinco meses! Ou eu tinha... Eu não sei se eu tinha acabado de nascer assim! Porque eu nasci bem grande, gente! E aí, nessa época, parece que minha mãe tava internada, alguma coisa assim! É bem princesa, né? Toda de branquinha! Toda de branca! Você só usava branco, amor! É! Muito já, né? É! Aqui é uma festa de aniversário! Não sei de quem... Não sei se era meu, se era do meu irmão! As clássicas festas de aniversário, né? Olha a mesa como é que era! É! Bem diferente, né? De hoje, né? Aham! Porque é uma casa que a gente morava na fazenda! É? Uhum! Olha a minha avó, como que tá diferente! Minha avó! Bem fortinha, né? Minha avó que já faleceu! Meu tio! E as crianças? Ah! As crianças acho que deveria ser os vizinhos, né? Você não lembra, não? Não lembro! Cara, bem novinho também, ó! Olha só! Aí você deveria ter... Aí sim, os três anos! Olha a botininha no pé, o detalhe! Botininha! Fota da Lu, bebezinha! Toda de branco de novo! De branco, né? Pra variar! Hummm! Olha a bochecha, gente! Olha o tamanho dessa bochecha! Bem goidinha! Aqui eu acho que é do mesmo dia, né? Aham! Aqui é uma foto mais família, sem todo mundo! Mesmo dia daquele outro! Vai bem diferente, com muito cabelo! Nossa! Tipo, tá muito diferente! A tia também! Esse corte de cabelo diferente! É diferente, né? Daquela época, eu acho! Ficou de novo que pôs um rosa, né amor? Pra variar! Olha! Olha o tamanho desse pezinho, amor! Que direitinha! É! Ai meu Deus! Aqui o chorando! O Elta rachando, o bico! É o Elta ali rachando! Faltando atendente! Tá cabelo, né? Nossa! Amor, mas já dá pra ver que era você, viu? É, parece! Acho que parece! A sobrancelinha assim, o olhar é você todinho! Ô, pecado esse olhando, mãe! Outra é o nenenzinha! Essa é o nenenzinha também! E a chupeta! Nossa, ela é bem diferente, amor! Eu acho que... Você acha? Acho que aqui não tá parecido, não! Sério, amor! Sério! Eu também me acho diferente! Tá falando que eu pareço? Aqui meus avós, que já faleceram! Eita! Olha, junho... Tem a data aqui, né? Junho de 1993! Aqui eu tinha um ano! Ai, eu nem nasci! É, um aninho aqui! Eu nasci em junho de 92! Tinha um aninho aqui! Nossa, amor! Você era grandão pra um ano, hein? É, então! Você era grandão! Aqui em Pereira, sabia? Aqui em Pereira, já? É, lá do lado da Casa do Gordo, do Sr. Valdemar! Ah! Aí! Ainda mou... Aí essas etiquetinhas aqui que vocês têm na escola! Era da época, antigamente! Quando você fazia um álbum, vinha e a gente colocava que relacionava, sabe? Ainda mou disso! Duas crianças no pé do meu pai! E essa aqui é aquela camisa que eu liberei esses dias aqui em casa! Pior, é verdade! Olha o tempo que faz, amor! Isso aqui foi em 2000? Não tem nada! 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 Não! Não! Eu sou esse aqui! Anos 90 mesmo! Bem gordinho! Do cabelo impartido de lado! Era bem alimentado! Não passava fome, não! Ai! Que bonito! Gente! Aqui na Falenda também! O Elton numa pegada todo jeans! Olha o jeans! Jeans! Tênis brown! Era moda, né? Aqui no balanço! Eu acho que aí foi em Brasília! A Lu já viajou o país inteiro, né? De carro, né? A bolsa com seus pais, né? Eles gostavam muito de ir por aí! Aham! Ai, que bovinha! Não pareceu? Eu não acho! Puta, amor! Eu acho diferente! Todinha! Olha o olho fundo aqui, as olheiras e sempre a bochecha! Mesma conta! Não, lembrança! Mas parecia, parecia! Meu cabelo! Fala se meu cabelo não era liso! Ia ser liso ondulado, gente! Meu sonho! Aqui é o bem maior! Acho que eu tinha o quê? Uns oito, nove anos! Aqui é na escola! Formatura de escola, alguma coisa assim! É! Acho que deve ser formatura de quarta série, não sei! Alguma coisa assim, viu? A relação tava bem boy, com camisetão! Essa aqui era professora e esse aqui acho que era o prefeito, não sei! Alguma coisa assim! Diretor? Acho que era prefeito! Não era diretor, não! Acho que era o prefeito de Mirandópolis! Eu estudava na primeira aliança! É tipo um bairro, gente! Bem sítio mesmo, bem roça! Ia de busão pra escola, de busão rural! Era fácil não! Era vermelho! Era vermelho! Porque ele passava uma hora aí viajando pra eu poder estudar! Era fácil! E não faltava, né amor! Não, mas o dia que tinha... Eu gostei! Eu nunca gostei! Eu nunca gostei, mas eu estudava! Aqui é na ponte Pereira, ó! Eu me cagava de medo de subir nessa ponte! Você agarrada na perna do salmão! É! Na minha cabeça eu ia se ligar! Esse é o seu Valdemar? É o seu Valdemar! Aqui é a mulher dele, ó! Já faleceu! E aqui é mamãe! Você agarrada na perna do salmão! Tem um balanque no meio, ó! Nossa! Eu morria de medo, gente! Morria, morria, morria! Ah! Que bonitinha! Olha esse cara sem vergonha! De sainha, de cropped, de mostrando a pancinha! Se achando! Se achando a adulta! Ó o tamanquinho! Sempre gostei de usar saldo desde criança! Eu pedia pra minha mãe comprar! Aí aqui era uma estante! E aqui ficava nossas roupas! E aqui a gente colocava, ó! Os... Teletubbies! Teletubbies! Aqui era um cachorrinho que mexia a cabecinha! Aqui era o ratinho do programa do ratinho! Ó a TV antiga! A gente amava! Aqui você tá tão fofinha! Amor, tão cara sem vergonhinha! É! Aqui na... Uma foto aleatória na varanda! Antigamente a gente chamava aquelas máquinas de pôr assim no olho assim! Que tirava foto de tudo quanto é jeito, né? Vamos acabar com esse filme! Com filme! E aí você lembrou de que é? É! Em casa! No fundo dinário de casa! Que de novo alugou! Gente! Sempre bem arrumadinha com a barriguinha de fora! Meu Deus do céu! E aí, pareceu? Parece! Ó a sandalinha! Sandalinha! Meninas! Comentem aí! Quem também teve esse tamanquinho da... Da tiazinha! Fez uma... A da tiazinha é essa! Ó o... Aquela... Como fala a máscara da tiazinha? Pior! Vai lá! E mano, essa sandália fez uma bolha no meu pé, mas foi uma bolha no meu dedinho que eu lembro até hoje! Mas eu gostava, né? Aqui eu fingindo ser estudioso! Aham! Sei! Essa aqui é a geladeira da tia que até tem hoje? É a freezer! É aquele freezer que ela tem até hoje! Caramba! Que da hora! É! Deixa eu ver aqui! O guarda-roupa dela que ela tem também até hoje, ó! Aham! Nossa! Tem... A tia conserva as coisas, hein? É que as coisas de antigamente eram... Era melhor! Era melhor, né gente? A realidade hoje... Pra durar... Se durar 5 anos é muito! Eita! Na praia, amor! É daqui de pereira! Ah! De pequenino! Meu Deus! Que fio fio, hein? Olha essas perninhas grossinhas! E esse abdômen indefinido! Que amorzinho! Aqui também é uma foto bem aleatória na frente do hack! Isso aí, Robinson! Olha a chinella hardware! Super clássico também! É verdade! A gente precisa fazer isso, vida! Tirar foto, viu? Ah! Essa eu já vi! Essa... Essa aqui tá bem... É o Tchan! É o Tchan? Aham! Eu ia falar Calypso! Não! É o Tchan, Fique! Vai, ó! Gente, eu só me vestia de jeito! Meu Deus do céu! Que perigosa! Olha essa botinha aqui! Não! Eu... O meu sonho! O meu sonho era ser dançarina do El Tchan! Aquela morena do El Tchan! Aham! O meu sonho era! Aqui sou eu! Dando a cavalo! Aí sim! Pião de boiadeiro! Lá no meu vô de boiadeiro! Olha a cara de invocada! Gostava muito disso aqui! Quando a gente ia no... No meu vô! Da minha vó! Aí ele arregava o cavalo! Mas o vô... Aqui é o onze? É o onze! Aí ele arregava o cavalo pra gente andar! E tal! Eu tinha um pouco de medo! Né? Quando eu era pequeno! Mas depois... Aí... Mas eu gostava muito! Mas é o... 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 O que já faleceu! Essa tá mais comportada! Né? Aleluia! Né? Mas o saltinho no pé desse pituquinho! Olha esse cabelo! Que lindo! Sorrisão! Ai! Que isso! Isso! Aqui também! Bem... Minhas fotos eram... Mano! Aí você tá aparecendo muito Elton! Não tá aparecendo Elton? Não sei! Bem na... Aqui é na frente de casa! Fazenda! Uma carilha gordinha! Que a gente morava! Eita! Tudo era... A foto era tudo na frente desse estante! Né? Era o melhor ângulo, meu amor! Ai ai! De calça! Meu Deus! Olha o tamanho da pituquinha de calça! Ó! Passando o berço! O bercinho chorando! Fazendo manha! Oh! Pecado! Parecia que aí... Tinha acabado de... De acordar, né? 93! Um aninho, né? Um aninho! Aqui eu acho que foi quando... Eu acho que deve ser esse berço! Que eu tenho essa cicatriz aqui! Cadê? Ó! Vou mostrar pra vocês! Tá vendo? E eu desci do berço! Minha mãe tava cozinhando feijão! Eu acho! Com um ano você fez esse amor! Foi! Foi bem novinho! Foi bem novinho! E aí eu desci do berço! Ela deixou dormindo! Eu desci! Ela tava lavando a área da frente! Fui lá e puxei a panela! De feijão! E aí caiu tudo em cima de mim! Meu pai conta até hoje! A hora que ele fala eu cheguei arrepio! Porque eu... É! Diz que eu berrava assim! Sabe? E... Graças a Deus a cicatriz ficou só aqui ó! Só no braço! Porque... Essa aqui eu acho que foi queimadura de segundo grau! E o restante foi de primeiro! Imagina! Mas foi feio! Eles... Como era um pouco longe da cidade! Eles tiveram que correr comigo pro hospital! Enfim! Foi mó rolê! Mas... Graças a Deus deu tudo certo! Eita! Tá vendo amor? Eu tenho um raiz também peão! A Cowgirl! Cowgirl! Como vai filha? Eu me achava! Eu tava aqui na quarta série! Isso é lá em São Paulo? É! Lá no... Ah! Meus amigos estão... Ah! Meu Deus! Eles vão lembrar! Que a gente... É lá do... Antônio de Padovieira no Oliveirinha! Que... Aí a gente dançava... Eu também achava... Era temático? Tipo assim? Aquelas danças? Ah! É essa? É essa! Ou... Não! Esse aqui eu acho que a gente dançou... É na salada, bota! É fora a mão! Gente! Que gracinha! Eu devia estar na terceira, quarta série aí! Mais ou menos! Olha! Fazer uma roda na piscininha, amor! E tinha piscina naquela época! E grande a piscina! Era grandona! A nossa era pequenininha! Eu já tive uma dessas, mas eu era pequenininha! Ai! Aquele tempo mais ostentável! Dez meninão aí, ó! Ah! A gente foi festa de nove anos lá na Oliveirinha! Seu aniversário? Isso! Óbvio! Bem clássica também, gente! Qual que era o tema do aniversário? O que dava pra fazer! Porque... Isso aqui é tudo o prato que já tinha... É da Barbie, ó! Não mudou muito de hoje não, meu amor! Não mudou muito de hoje não, meu amor! Não! Que tinha... Ia! Puts! Nossa! Que sereia! Misericórdia, senhor! Que horror! Aqui em Pereira também, viu? É, aqui em Pereira! Os biquinins seus, os tops eram muito pequenos, amor! Não era, não? Eu não tinha teto! E eu era gordinha, então ficava estranho! Ai, ai! Meio achando! Meu Deus! Acelera! Olha a foto! Brincando os brinquedinhos! Ó! O Elf era bem companheiro! Vem aí, amor! É, então! Eu não lembro se quando! É que eu me lembro muito, mas eu acho que quando a gente era criança... Vocês brincavam muito juntos! Ó! O brinquedo trator, carrinho, carrinho de lanche... Olha o chão! Enceradíssimo! Aquele chão de... De... De cera vermelhão! Nossa! Minha sogra... Era encerado! Não brincava de serviço não, né? E essa aqui da... Essa é Joel! Não! Não! Aí é da época de... Alegrifes e rabujos! Uma coisa assim! Isso eu não conheço! Que a menina usava faixa assim! Ô, amor! Isso eu não conheço! Você não lembra? Não! Isso eu não lembro! É! Porque essa época não! É! Alegrifes e rabujos! Ela usava faixa assim! Eu também queria usar o meu cabelo como que era! É caixada, amor! E aí... Olha a unha preta, pintada! Sempre gostei de... Dessas coisas assim! Aqui você tinha o quê? Um 10 anos já ou não? Por aí! 10 anos? O que é isso? Que a gente só tomava mais refrigerante naquela época! Quem que é? Meu primo! Nielson? É! Nossa! E... O Robson com a mãozinha assim, ó! Fofiz! A Robson ganhou... Não! Eu não ganhei! Ganhou flores! Isso aí foi a formatura de quarta série! Lá na Antônio de Padaveira também foi entregar pra... Pra alguém! Não lembro pra quem fez como é professor! Cabelinho molhado que nem o Pablo fala! Não! 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 Não tava molhado! Era um penteado que a gente fazia antigamente! Que passava gel, enrolava e deixava assim, do dia pro outro! Aí no dia soltava! Nossa! Ela me avisou! Você lembra dela? Lembro dela! Ah! A Dayane! A Dayane! A Dayane! Mano! Caralho! Aqui eu acho que devia ser Natal! Alguma coisa assim! Eu acho! E aí na minha avó lá de Braçaí! Meu avó Cosmeirinda! O garrafão de vinho! O garrafão de vinho! Vai! O franguinho que todo mundo já tinha comido! Cigana! É cigana? Não! Seria esse negócio espanhola, né? Espanhola! O chinês ou o dragão aqui! Esse aqui foi na escola também! E aí lembra? Foi o que você falou! Tinha um tecido atrás assim! Ah! Tá! Língua! Meu Deus do céu! Que espaço! Aqui é os primos, né? Eu, meu irmão e meu primo! Meu primo com a cara de brava, ó! É o genial! Também é diferente! É! Caralho de brava! Ó a luz de... Isso aqui é italiano, né? Eu disse! Mesma foto! Aquele tecidão atrás! Ai! Deixa eu falar pra vocês! Não sei que azar que dava! Porque todo dia que tinha que tirar foto assim! Eu ia pra escola sem preencher o cabelo! Que raiva que me dava! Mas você não sabia que tinha que tirar foto? Não sabia! Não sabia! Quando eu vinha eu tava lá tirando foto! E aí era justo o dia! Toda vez! Toda vez! Que raiva que me dava! Aqui é daquele dia ainda, né? Que a gente já falou! Neném! Neném! Então será que aqui você tinha um ano? Eu acho que sim! Ah! Aí eu 93! Amor, você era muito grande, amor! 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 Era muito grande! Nossa! Aqui sim era Calypso! Uuuuh! Calypso! Meu sonho era ter uma bota até o joelho! Mas como eu era pequena, meu pé era pequeno, eu não tinha uma bota grande até o joelho! Então eu só achava essas botas aí! Mas o meu sonho era ter uma bota igual! Fundo a cebola da feira, né amor? E... Nossa! Ficava arsenal aí, meu amor! Pra levar pra feira! Pra levar pra feira! E aí era saco de limão e um monte de coisa! Um monte de coisa! Um monte de coisa! Aqui a gangue da fazenda! Meu Deus! É... É aquele que eles pediam, eu acho, né? E aí sim! Os vizinhos! Ah! A pessoa que morava lá também! Nossa! Que... Olha! Aqui dá pra ver que eu tô gordinha! Olha o tamanho da minha perna, a grossura! Meu amor! Eu tava bem fofinha aqui, hein? Olha! Carapá! Aí a gormuzinha em cima da camisa, que gracinha! Nossa! Pior, eu nem tinha reparado nisso! Que bonitinho! Olha o tênis do tamanzinho! Era menor que eu! E parece que ela usa 43! Nossa! Aqui não tem data, né? Deixa eu ver o que tem, ó! É junho de... Eu tinha três anos aqui! Meu Deus! Junho de 95! Gente, minha criança dessa tem cinco anos! Foi quando você foi noivinha, né amor? Foi noivinha! Hoje o menino, infelizmente, apareceu! Nossa! E eu me achava, viu? O dia de eu noivinha, que eu fui pra um salão, que a mulher passou a maquiagem em mim, eu amei! 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 Ela queimou meu cabelo... Minha cabeça... Aqui, ó! Não sei se eu voltei! Mas eu tava finésima, eu nem reclamei! Eu acho que eu fui comportadinha nesse dia! Tava linda, amor! Essa é a mãe da minha prima, Sandrinha! Uma foto, né? Amor! Aproveitando isso aí, será que meu vestido vai ser igual a esse ou não? Não sei! Eu acho que... Vai ter alguma coisa parecida... O que você acha que daí eu gostaria de manter meu vestido? Talvez... Aqui! Meio caído, assim, eu acho! Ombro a ombro? É! Talvez! Não! E essa aqui é o mesmo dia, né, gente? Mano! Amor, você era muito grande! 3 anos, velho! Amor, você era muito grande! Era bem... Ó! Se brincar o Jun... Esse aqui é o Junho? Não é o Junho, sim! Se brincar esse menino é mais velho que você! Será? Não sei não! Ele tem cara de mais velho que você! Olha a afeição de neném e a afeição de criança, já! Verdade! Nossa! Eu era bem grande, né? Amor! A lasqueira! Muito grande! Mano! E que fofinho! Branquinho! E esse menino branco! E é tudo bem feitinho! A boquinha, o narizinho! Ai, que lindinho! Ai, acabou! Acabou, gente! Essas foram as fotos! Eu moro até dormir, amor! Tava tão legal o beijo pra ela que, ó! Capotada! Se liga! Eita! Oi! Ai! Deixa eu dormir! Bom, gente! Então é isso! A gente espera muito, muito que vocês tenham gostado, né? Foi muito legal pra gente! E vocês, gente? Vocês viram alguma foto nossa aí? Que vocês têm uma similar ou uma igual? Né? Porque normalmente é assim! Essas fotos mais antigas dos anos 90 é padrão! E aí não tem a foto da gente no telefone, né? É verdade! Mas essa do telefone é clássica! Então comenta aqui embaixo! Se vocês gostaram, não esquece de deixar aquele like, camarada, beleza? Que ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal! Compartilha muito, muito, muito pra ajudar na divulgação! E ative o sininho pra receber as notificações em primeira mão! Isso aí! E se você ainda não é inscrito, gostou do nosso conteúdo, já se inscreve aqui embaixo pra ver muito mais vídeos como esse! Até o próximo vídeo! Fiquem com Deus! Aquele abraço! Tchau! Tchau!